Meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu aceitei o desafio e hoje eu vou fazer um hambúrguer caseiro. Mas não é um hambúrguer qualquer não, é um hambúrguer recheado. Então, se você quer aprender, vem comigo. Faz a dancinha da vinheta aí, vai. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que assistem o meu vídeo aqui no canal não são inscritos? Gente, tipo, muito mais da metade. Então, por isso eu vou esperar você se inscrever agora. Se inscreve aqui, vai. Tô esperando. Escreveu? Então tá, agora a gente continua. Eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo trailer aqui do canal, vídeo de abertura, tinha um hambúrguer caseiro que eu tinha preparado. Eu até falava que ele era muito mais barato. É muito mais barato você preparar o seu em casa do que comprar aí no fast food. Além de ser mais barato, é muito mais saudável porque não tem conservantes, é carne de verdade, não tem vários aditivos e é muito gostoso. E a versão que eu vou ensinar hoje é uma versão recheada. É óbvio que você pode fazer, pegar essa receita e fazer normal sem ser recheado, mas eu vou dar um plus e vou ensinar uma versão recheada. Vocês vão ver que é muito simples, tá? A gente vai usar, esse é um hambúrguer de carne, então eu vou usar a carne moída. Aqui eu tenho o patinho moído porque é uma carne barata e com pouca gordura. Eu já comprei moído, mas uma dica, se você tiver alguma carne em casa e agora vendo esse vídeo te der uma vontade louca de comer hambúrguer e você não tiver carne moída, pega essa carne que você tem e mói ela crua, descongelada, né, no processador. Bota no processador que dá certo, tá? Então ou você já compra ela moída ou você mói ela no processador. E aí, tá, temos a carne. A gente vai temperar essa carne com um pouco de cebola, bem picadinha. Então aqui a gente tem cebola picada, pimenta do reino e sal. Agora a gente pode misturar com a mão mesmo ou com uma colher, sei lá. Muitas pessoas usam farinha, ovo pra dar liga, mas, cara, eu super acho que não precisa. Agora a gente vai formar as nossas bolinhas de hambúrguer e rechear eles, tá? Eu não sou tão boa com trabalhos manuais, vamos ver como é que isso vai sair, né? A gente faz bolinha. Ah, então, na hora de fazer a forma, tem gente que tem aqueles arames que você bota assim, aí vai preenchendo com carne dentro. Tem gente que já faz isso até direto na frigideira. Ou então tem gente como eu, às vezes, que também faz o formato e corta, tipo, com uma caneca, uma boca de uma caneca, uma boca de um copo, assim, entendeu? Ou você simplesmente faz bolinha e achata, que é super simples. A gente fez a base. A gente pega agora um pedaço de queijo. Eu vou fazer recheado de queijo Minas, mas poderia ser de queijo cottage, de mussarela de búfala. Você pode botar também cogumelo aqui, você refoga o cogumelo e depois bota ele refogadinho aqui dentro. Fica muito bom. Aí agora a gente faz igual e cola por cima. Tcharam! Tô melhor, não tô? Eu tô melhor, tenho certeza. De trabalho de mano mais. Aqueles cookies, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Já moldamos dois hambúrguerzinhos e a gente vai pra lá fazer. Depois a gente faz o restante. Eu vou fazer a grelhada. Você pode fazer no forno também, mas eu acho mais fácil, mais rápido fazer aqui grelhando. Aí eu vou botar um pouquinho de azeite de oliva. Vou espalhar um pouco pra não precisar usar muito. Pra não grudar. Olha aí. É, pra não grudar e não... É, espalhar. Você entendeu, né? E aí a gente deixa o fogo médio, assim. Deixa a frisdeira ficar bem quente antes. E aí a gente coloca. Pra gente selar primeiro os dois lados com o fogo bem alto. Depois a gente diminui o fogo e espera cozinhar por dentro. Isso evita com que a carne perca muita água, fique ressecada e dura. E reduza muito. Então, fogo alto, coloca pra selar os dois lados, depois a gente diminui pra cozinhar por dentro. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa cebola no shoyu aqui do lado. Um pouquinho de azeite de oliva. Cebola. E o shoyu. Aqui na cebola, às vezes o shoyu já é muito salgado. Mas se o shoyu não for muito salgado, você pode botar um pouquinho de sal. Gente, o cheiro é uma delícia. E aí, depois que eu abaixo o fogo, eu normalmente tampo. É óbvio que essa tampa não é daqui. Mas eu tampo pra ajudar a carne a cozinhar por dentro e também pra derreter o queijo. Aí é mais fácil, já que a carne tá bem grossinha, né? E a nossa cebola também, com o shoyu já tá pronta. E eu vou pegar tudo, vou levar pra lá pra gente montar e ir pra melhor parte, que é comer. Agora, vamos montar o hambúrguer, né? Eu vou colocar o hambúrguer aqui. Vou colocar o barbecue. Barbecue caseiro e saudável. acredite, se quiser, querido, eu mesma que fiz, tá? Eu sou muito prendada mesmo. O homem que casar comigo vai ter muita sorte. Fica a dica. Agora, a cebola no shoyu. E também uma saladinha, né, gente? Está lavado. Se não, depois brigam comigo. A Thais, eu não lavo nada. Está lavado. Uma rodelinha de tomate pra finalizar. Tá lavado. E é isso, gente. Está pronto o nosso hambúrguer saudável com vários acompanhamentos. Inclusive, esse barbecue aqui, eu que fiz. E se esse vídeo aqui chegar a 4 mil curtidas, eu vou publicar a receita aqui pra vocês no canal. E se chegar a 5 mil, eu faço uma receita de um pão saudável pra vocês. Então vamos lá. Já curte aqui esse vídeo, tá? Comenta aqui pra mim o que você achou. Posta lá no Instagram. Me marca, que eu quero ver. E aqui do lado, eu vou deixar o meu vídeo. deixar algumas receitas pra vocês nos outros vídeos que eu tenho certeza que vocês vão amar. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.